É rapaziada, o adesivozinho meu aí, ó Paulinho, mil graus, não é um três, é um M virado Eita, primeiramente boa pra nós Segundamente Vamos levar a bichinha pra dar um talento, né? Que ela também merece, truta Vou gravar lá, rapaziada A lavagem do parceiro, mano Detalhadíssimo Celuca De Veracruz E o parceiro, ela ficou impressionada Vou dar um aqui então Pra que a rua avisa Toma Por quê? Como que é, Júnior? Ó, pra quem não sabe o caminho aí, não sabe onde que é Rua José Caetano da Cruz Ó, vem aqui, ó Deixa eu ver a caetano da Cruz É, é É, é isso, mano, eu acho Ó, toma De lado Pelo lado é o contrário, hein, rapaziada Esquece, fiote Ó Ah, não, é o Júlio César Romano Número 147 Ou também a outra branca lá dentro É, é o Júlio César Romano E aí, JAR E aí, JAR Boa Não vou pra nós, senhor não sobe tão na câmera aqui, parceiro oi, vê se você tirou me dar rué 147 a gente tá arrumando 147 vocês vão ver o trampo do moleque, eu vou mostrar essa meia alta aqui, olha aí, tá só vendo olha lá, o bichão até desmonta, tio olha aí, rapaziada, olha uma corrente, truta meu Deus do céu tá, preula olha a XR dele, toma e essa aqui, tá pronta já? eita, preula você vai fingir nós comprando uma dessa, rapaziada meu Deus do céu olha a meia lá vou mostrar como que tá a meia pra vocês verem o antes e o depois tá pude olha os detalhes, vem bem pra depois dá uma tensão ó tá vendo, né? pude, pude suja bem ó a relação do bagulho você é louco, tio rapaziada, eles não vão passar diesel não aqui, viu os produtinhos certos, tio o bagulho aqui é qualidade meu sonho é colocar lá na garagem, colocar com esse bagulho na garagem, na sala de casa e deixar assim, ó meu Deus do céu mano, agora você diz que não ficou mal a vez, né? ó 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 O que é isso? O que é isso? Nossa senhora, o ague está imundo. Sem esfregar. Sem esfregar. Melhores produtos ele tem. Ó, vou falar agora para vocês qual que é. Faça para cima, aí você vai descobrir. Olha aí, ó. Como que é? No terminal, lavagem todinha, não dá uma dica para o pessoal lavar a moto direitinho. Olha aí, ó. Acompanha até o final que ele vai falar. Não sei o que é. Nem eu sei o que é isso aí. Até eu quero aprender. Pior que eu não lavo moto em casa. Não tem nem como, mano. Não tem mangueira. Não tem... Não tem... Torneira na garagem. Esquece. Os produtinhos mágicos. Os produtinhos mágicos. O bagulho tem diferença a lavagem é daqui, mano. Quando eu lavo em outro lugar eu falo caralho. Por que não fica que nem do J.R.s. O bagulho fica brilhando para a preva. Você vai ver, rapaz, como o bagulho vai ficar. Mano, o bagulho não é acreditável. Pais que a moto foi do zero. Mas ele trocou as peças tudo Colocou outras Vai ficar muito pelo Aí eu falei que era o dia de princesa dela Até secadorzinho não está tendo no secador Aqui é bem tratado a sua foguete Pode vir aqui que é sem erro Olha o bagulho que não está ficando aí Ô Jota, você está com os pretinhos para vender lá ainda? Mano, ele tem os pretinhos verdadeiros Rapaziada, eu comprei um com ele Monstro Agora está no secadorzinho Quando eu falo que a meota solta todos os parafusos Não estou mentindo, vocês viram lá no outro vídeo Que caiu daqui Aí agora do piscapo aqui Para cair aqui está dois pretos Terminando aqui eu volto E aí Tchau, tchau.